Show de bola. Olha o escanteio. Mesmo forte a zaga, ela volta. Olha a bola na área, bateu! GOOOOOOOL do Ceará! Anota aí, Luiz! É escanteio pro Ceará! Levantamento de bola, cabeçada! Dá na rede! GOOOOOOOL! E numa bobeira da arbitragem, como disse o Gustavo Castellucci. Outro escanteio pro Ceará. 48, bola fechada! Dá na rede! GOOOOOOOL! Tem lá cobrança de escanteio, Felipe Silva, primeira trave, Galhardo desviou! Felipe Alves, espetacular! A área, o Broc vai pra área, o Luiz Otávio vai pra área, lá vem cobrança de escanteio, o Ricardinho bateu, fechadinho, desvio! Bela rolada, vem lançamento, lá vem o Ceará, toque pro meio! E a cabeçada vai pra linha de fundo! Luiz Otávio! Gente, um gol, um gol pode trazer uma nova cenário pro jogo, né? Bola pra meta, segura! Felipe Alves! 49! Ceará tem o Dalvinho de bora, Fernando Sobral, mete embora pra grande área, cabeçada de Luiz Otávio, agora fica nas mãos do goleiro Felipe Alves! 15 minutos, tudo de campeão já está ecoando no estádio Castelão, aí Fabinho mete embora pra grande área, linha de fundo, a tiro de meta! 44 minutos! Pra área do Corinthians! Carleto na cobrança, bola alta, lá no desvio pro gol, a bola vai pra fora! O Luiz Otávio cabeceou ali no meio da defesa corinthia! Chave é pra cobrança, 9 minutos no segundo tempo, o pé na direita, levantamento feito lá pra marca do pênalti! Luiz Otávio! Pra fora, Adel! Ficou mal uma bola! Aí buscando gol de empate, Thiago Carleto, fechou na grande área, toque de cabeça do Luiz Otávio! A bola passa sobre o gol, vai pra fora!